Fazendo um doibox Para esse arco caliciano Vai domar, vai tomar, vai confiar Vai domar da porra toda na hora De balançar e sentar Na sequência, fica na sequência Desce na sequência É muita malemolência Desce na sequência Fica na sequência É muita malemolência 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 Então, senta na sequência Fica na sequência Desce na sequência É muita malemolência Desce na sequência É muita malemolência Desce na sequência Alô, vai te dar uma estrada Alô, DG Essa daqui é hit, hein, filho Cês tão nojo, hein Chama, filho Hoje é o meu amor Hoje tudo é descarado Descobri, mano É o tempo aqui que vai rápido Descobri, mano É o tempo aqui que vai rápido Desce na sequência Desce na sequência É muita malemolência É muita malemolência É muita malemolência É muita malemolência É moito É molemolência É muita malemolência É muita malemolência É muita malemolência Desce na sequência É muita malemolência É a sexo Conferidopino Descoido Obrigado.